É dia de festa, de comemoração, vamos brincar juntos e cantar com emoção. São muitos anos de canal, transmitindo alegria, e pra comemorar, todos juntos vamos cantar. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora. 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 É hora, é hora.